A coisa que eles falam é sempre tranquilidade, corrigir o mínimo possível e acelerar. Falar a gente sabe, até a origem a gente sabe. Emília entrega aí, onde é que ela fala? Não, na realidade eu acho que, eu não digo onde a gente pecou, mas foi justamente o fato de a gente não ter conseguido tempo de andar com o carro. De ver a reação do carro, a Josi tem muita experiência na navegação, todo mundo brinca que é muito fácil entender o que o carro faz. Fala para ele dar uma passeada no rali. Olha, eu fiquei surpreso ao saber que elas tinham capotado pelo jeito que elas estavam fazendo, o levantamento, pela consciência que eu sei que a Josi tem, e mesmo com a inexperiência da Emília, mas eu fiquei surpreso porque elas estavam fazendo tudo certinho e a conversa era de elas chegarem no final. Vamos recuperar o ritmo, vamos recuperar a tocada. Aí vem o Fabiano. E o Fabiano Automar. Estava andando com um carro, um carro 1600, e ali ele não tirou o pé, ali eu dava uma tiradinha de pé porque o carro batia um pouco de frente. Não, ele para andar contigo, ele tem que tirar o parafusinho aqui, meu amigo, aquele parafusinho que vocês têm desencaixado, ele tem que tirar. É verdade, não, mas é... O teu é só frouxo, né? O grande piloto, é, o meu está quase caindo. Aí o Marquinho, de parabéns, junto com a Mirella, sua esposa, fazendo um grande campeonato. O Marquinho teve um probleminha nessa prova, ele acabou escapando do trambulador, ele deitou embaixo do carro, acho que levantou no macaco, depois o carro acabou caindo, e imagina. Susto, né? Ele deve ter tomado um susto, mas legal que ele conseguiu chegar. Jogou uma quarta marcha e foi embora. É, conseguiu chegar lá. E isso é o espírito, Rali, não adianta ficar parado lá do carro, esperando o carro se arrumar sozinho. Ah, quebrou. Ele foi lá e consertou o carro e chegou na prova, importante esse trabalho dele. A Mirella está preparada aí para trocar um pneu, se for preciso, parar para arrumar o carro? A gente treinou, já, a gente treinou e... De oficina tu conhece, né? Quem está... A fruta não cai longe do pé, né? Quem está na chuva é para se molhar, a gente tem que estar preparado para tudo. Eu falei na abertura do programa, quem ligou a TV agora é a Mirella, filho do Abadia, que é grande preparador, uma pessoa muito querida também do mundo do Rali. Está aí a tua classificação, entendeu? Esse título garantido, o Marquinhos ali vai consolidando a sua segunda colocação. Fabiano Otomar com o DBN na terceira posição. Briga boa ali pelo vice-campeonato, porque o título está definido na categoria N3. Vamos seguindo em frente com o N4 aí, Osvaldo Scher. Como está andando o cara, hein? É, o Osvaldo, como a gente já falou em outros programas, se aplicou, a equipe investiu no carro, que não adianta, essa é uma categoria cara. Então, quem tem um carro desse tem que investir, não adianta ficar chorando do lado do carro. E o tempo, né, Josi? Eu queria que a Josi falasse um pouco com a Emília também. O tempo de dedicação que você, todo mundo tem a sua atividade paralela, a atividade principal, profissional. E se dedicar para o Rali, como é que é dosar isso? Para vocês, além de tocar a vida familiar também, a Josi é a mãe, a Emília também não? Mas a Josi é casada, tem filhos, como é que é tudo isso, Josi? No Brasil é sempre um desafio a mais, porque a gente não consegue ser só piloto de rali, a gente acaba sendo esposa, mãe, empresária, piloto. E isso, somos, a maioria dos pilotos são assim, dos navegadores são assim. Então, precisa de uma dedicação muito grande. O próprio Osvaldo Scher é um exemplo disso. É um cara que foi atrás, começou a andar de kart, começou a se dedicar, achou tempo para entender o carro, se aplicar na pilotagem. E isso tem que servir de exemplo para quem está começando e realmente é o que eu espero fazer, é o que eu... Tirar tempo naquele minutinho que às vezes a gente está em casa sem fazer nada para estar andando com o carro ou uma própria competição de kart. Eu acho que o importante é a gente estar sempre procurando melhorar e é o que a gente vai fazer. Legal, porque o Tedesco tem uma equipe, aliás, o trabalho que o Tedesco faz realmente está de parabéns, porque ele conseguiu ser um dos poucos pilotos profissionais do Brasil, levar o Rally como um negócio, como a vida dele. Mas não é fácil, né, Tedesco? Não, não é fácil. A gente precisa... Na verdade, quando eu comecei, a gente já falou aqui em outros programas, eu investi na marca, andei quatro anos com a marca Fiat e depois eu consegui mostrar esse trabalho para a fábrica. Você está aqui, vale a pena investir? Vale a pena investir. Eu acho que os pilotos podem investir em outras marcas, porque o Campeonato Brasileiro precisa do investimento das fábricas. Então não adianta a gente ficar apostando em uma marca que já está no campeonato, ou já tem uma equipe oficial. É óbvio que essas equipes oficiais, elas incentivam a venda de carros com preço subsidiado, mas se aquele piloto tiver condições, invista em outra marca que não vai se arrepender. O caminho está aí, trilhado por você, que siga os demais. Aí o Guiga não está conseguindo ter um bom ano, investiu bacana, esse ano, mas ele está hoje focado no campeonato de cross country, onde vamos ter uma grande surpresa aí, vai andar agora no Dakar. Então é um cara que está focado no Dakar. Esse vídeo rali também, né? Está na semana, está na cross country, está na semana brasileira, daqui a pouco a gente já liga a televisão, está lá e correndo outra coisa. Aí o Oswaldo Scher? É o alemão que foi, venceu a maioria das especiais, o Edio tentou de tudo e realmente não conseguiu, porque... Direita 2 menos... Vamos escutar o Gilson falando. É cantado o Gilson. Esquerda 2... Não, esse é o Edio. Esse é o Edio. É o Edio. É o Edio, o Edio. Esquerda 3. Exatamente, o Edio e o Gilvan. Esquerda 2 sobre 3, sobre a direita 4. É, não, quando ele começou, pensei que era o alemão, mas é, quando eu vi a pancada ali, eu acho que ele vai sofrendo a pancada e vai sentindo, por isso, aquela engasgada no cantar. Aí a classificação do campeonato, Oswaldo Scher e Edio Fister, a briga pelo título, o Spinelli em terceiro. Mandar uma fita on board dessa aí pra Emília qualquer hora, pra ir, pra pegar a malandragem, tem gente boa aqui em Santa Catarina. Nossa, já assisti todas. Todas? Já assisti todas. É mesmo? Eu acho que essa é a nossa maior afinidade com a Josi, que eu me identifiquei bastante, porque a gente tenta fazer tudo certinho ao máximo, de pegar o carro e treinar, já estudei todos os levantamentos que ela me passou, tentar fazer tudo certinho pra que a coisa flua. Pegou a fita da Josi também com a cantada dela? Todas. Tá bom demais. Legal, meninas, muito obrigado pela presença, sucesso pra vocês, a gente vai se encontrar nas próximas etapas? Com certeza. Então tá bom, até afinadíssimas, viu? É, com certeza. A gente agradece também o carinho de vocês, aliás, é uma coisa importantíssima, a gente teve muito apoio e muito carinho de todas as pessoas, dentro do Rally e fora do Rally, e-mail, apoio, então isso é muito importante, que continue assim que a gente com certeza ainda vai dar muitas alegrias. Legal, sucesso, obrigado pela presença, obrigado também Emília. Obrigada. A gente tá afinada, né, Tedesco, Tedesco vai levar o violão então pra próxima etapa e elas cantam. Com certeza, só tem que lembrar um pouquinho como é que toca, mas vamos lá. Vamos, não, mas pra isso, então, somos grandes amigos. Tedesco, obrigado pela presença e parabéns por mais esse título, o décimo quinto título não é brincadeira. Não, não, não. É bom, é bom comemorar. Tô bem contente com esse ano. Legal, o programa Velocidade tá ficando por aqui, a gente fica aí com as melhores e mais de Ouro Branco. Nos encontramos na próxima semana. Obrigado pela companhia e até lá. Música 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 Música